Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, você que gostaria de melhorar alguma coisa e tá considerando fazer sua cirurgia plástica, mas tem um monte de coisa na sua cabeça, um monte de bloqueio, um monte de crenças autolimitantes, coisas que te impedem de avançar em relação a soluções pra sua vida, olha só, você está no canal exato que vai te ajudar a percorrer esse caminho pra que você, digamos, chegue a soluções, ou entenda até de muitas formas, talvez, que cirurgia plástica pode ser que não seja uma solução pra você, mas sim, pode ser que seja, então aqui é sempre tudo, tudo, tudo sobre cirurgia plástica, até enrolei a boca, mas enfim, aqui é sempre tudo sobre cirurgia plástica e hoje nós vamos falar exatamente, olha só, tem um tema muito curioso, os pacientes vivem com essa dúvida na cabeça, muita gente mesmo me pergunta em relação ao banho, como que eu tomo banho depois da minha cirurgia, tô preocupada, fiz a minha cirurgia, não consigo viver sem sentir aquelas gotas de água escorrendo sobre o meu corpo, tem que tomar banho também, viu? Não, só passar álcool que resolve, passar álcool, tome banho, viu? Como eu tomo banho depois da minha cirurgia? Antes de eu responder essa pergunta, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no curtir, já vai compartilhar com todos os seus amigos, com sua mãe, irmã, irmãos, enfim, todo mundo que vai estar envolvido nessa sua decisão sobre cirurgia plástica, ou também se você conhece aí alguma amiga que tá pensando, ou amigo que tá pensando em fazer a sua cirurgia, e morre de medo de ficar sem tomar o seu banho. Olha só, gente, muito importante, tem uma das coisas que a gente não nega a ninguém nessa vida, é um bom banho, né? Fala a verdade, ficar sem tomar banho é um negócio que não dá. E na cirurgia plástica não pode ser diferente, tá? Então, obviamente, qual que é o nosso objetivo? Você, fazendo a sua cirurgia, que você, de fato, tenha, inclusive, autonomia e liberdade pra tomar o seu banhozinho. Pode ser que no primeiro dia tenha um pouquinho mais de dificuldade, dependendo da cirurgia, mas o objetivo é que você, inclusive, de forma independente, tome o seu banho. Seja a abdominoplastia, seja a lipoescultura, seja a mastopexia, seja a prótese de mama, então você precisa tomar o seu banho, é óbvio. Dependendo da cirurgia, dependendo da estratégia de pós-operatório, vão ter alguns cuidados específicos. Vamos falar, então, primeiro, em relação a cicatriz, tá? O que é importante que você saiba, óbvio, cicatrizes podem molhar, tá, gente? Não tem problema molhar, problema nenhum molhar a cicatriz, inclusive, muitas vezes, é até bom, tá? Você ali, dá uma certa limpadinha, uma limpezinha, às vezes, suja um pouquinho, forma umas crostinhas, então, deixar a água cair, não precisa ficar esfregando, muitas vezes, mas deixar a água cair com sabão, sem problema nenhum, é tranquilo, é ótimo, inclusive, o banho para a cicatriz. O que é importante que você cuide depois da cirurgia, é mover, remover, eventualmente, algum excesso de sabão que tá por sobre a cicatriz, com soro fisiológico, fisiológico, então, né, um cuidadozinho nesse sentido e proteger com gás. Agora, se você tá usando, por exemplo, cola cirúrgica, o nome não exatamente diz aquilo que, ao que veio, né, a cola cirúrgica, que ela é justamente um curativo impermeável, então, se você tá utilizando cola cirúrgica, você pode ficar até um pouco mais tranquilo em relação ao banho, não precisa nem trocar curativo, deixa molhar e seja feliz, só dá uma secadinha com uma toalhazinha, não fica esfregando nem nada, e aí, tranquilo, seja mastopexia, seja abdominoplastia, seja qual for a cirurgia, se você tá com cola, tranquilo, sem estréia, não precisa nem trocar o curativo, tá? Então, em relação a molhar, fiquem tranquilos e tranquilas que não tem qualquer problema, tá? Agora é óbvio, vamos supor que você fez lá uma cirurgia de contorno corporal e você tá com aqueles tapings, aquelas fitas, né, que ajudam a diminuir inchaço, edema, né, a quantidade de líquido que acumula depois de uma cirurgia de contorno corporal. O taping, que é aquela fita, ela, de fato, não tem um grande problema molhar, mas, se molha, você precisa secar, então você pode secar com um secador, aquele secador no vaporzinho, sem colocar no calor, tá? Porque se você colocar no quente, às vezes, você nem percebe que queimou a pele, então, só uma secadinha de leve, mas também sem estresse, tá? Se começar a descolar, vai ali na tua física, que ela vai te orientar, se retira ou se mantém, tá? Mas também sem estresse, não se preocupe em relação a isso. Tem gente que passa aquelas fitas, aquelas papel filme, por exemplo, pra não encharcar, mas volta e meia ainda assim, molha um pouquinho, a única coisa que eu oriento, molhou, seca um pouquinho com o secador só no ventinho, sem estresse, tranquilinho, tá bom? Que não tem qualquer problema, é óbvio, se você está utilizando muito tape, encharcou demais, espera secar bem até você vestir a cinta, pra não ficar uma coisa meio úmida, que aí, às vezes, pode juntar um pouco mais de sujeira e irritar a pele, tá? Então, se você está usando muito tape, espera secar bem pra poder vestir a cinta, pra não reter a umidade, mas também, de certa forma, não tem grandes problemas em relação a tomar seu banho, é importante que você tome seu banho, como eu comentei, banho, você, a gente não vai negar a ninguém. Vamos falar um pouco sobre, no caso da abdominoplastia, tem muitos pacientes que ficam com receio, ou lá na lipo, por exemplo, está usando dreno, né, em relação ao banho, também não tem qualquer problema, a única coisa que eu peço, se você está com dreno, gente, não faz o menor sentido você lavar o dreno, tá? Você só vai esvaziar ele e manter ele fechadinho, não coloca líquido dentro, não faz nada de diferente em relação ao dreno, é só manter limpo, então, deixa a água cair e a água escorrer, sem preocupação, que não tem qualquer problema, tá? Em relação às mastopexias, cirurgias da mama, ou mesmo mamoplastias redutoras, também em relação ao banho, não tem estresse, eventualmente, também, alguns profissionais gostam de usar o taping, que é aquela fita, então, mesmo cuidado, só enchar com um pouquinho de secador, só no vapor, só no vento, né, para não queimar a pele, mas, fora isso, zero estresse, se você está utilizando cola cirúrgica também, mais tranquilo ainda, você não precisa nem trocar o curativo, então, também, em relação ao banho, não tem qualquer preocupação, tá? Em relação à postura e movimentos, olha só, abdominoplastia, aquela cirurgia do abdômen, às vezes, você vai ficar mais encurvadinho, você vai tomar seu banho, só vai tomar um pouco mais de cuidado em relação aos movimentos e esticar o tronco, se você fez cirurgia da mama, mastopexia, cuida um pouquinho em relação ao movimento dos braços, normalmente, a gente orienta cotovelo abaixo da linha do ombro, pode lavar o seu cabelo? Então, você lava o seu cabelo com esse movimento aqui, você só não vai lavar fazendo polichinelo, né? Então, você lava o cabelo com um pouquinho mais de cuidado, mas sem problema. Agora, se você fez prótese de mama com recuperação de 24 horas, até lavar fazendo polichinelo, você pode, não tem qualquer problema, desde o primeiro dia de cirurgia. Certo, meus queridos? Estamos entendidos? Tomar seu banho, tranquilo, sem estresse, tá? Não tem qualquer preocupação, você precisa tomar seu banho. É óbvio, existem algumas cirurgias muito específicas que a gente precisa segurar, molhar, segurar o banho. Existem alguns curativos, por exemplo, que a gente vai evitar molhar. Por exemplo, tá? E uma coisa um pouquinho mais específica, por exemplo, enxertos de pele. Quando a gente, por exemplo, vai fazer algum enxerto pequeno, seja em areola, coisa do tipo, o cirurgião vai pedir pra você, tá? E ele vai falar de forma clara e objetiva, não molhe a sua cicatriz, não molhe o seu curativo. Então, se for essa situação, obviamente, você não vai molhar. Mas se ele não te disser nada, não tem qualquer problema em relação a molhar, tá? Talvez aí 99% das cirurgias da mama não tem grandes problemas, ou mesmo cirurgias do abdômen. Apenas em alguns casos muito específicos, dependendo da técnica, o cirurgião vai te pedir pra não molhar. Mas aí é muito tranquilo, normalmente ele vai ser muito claro e literal em relação a isso. Certo? Estamos entendidos? Então, sejam felizes, tomem seus banhos, fiquem cheirosinhos e cheirosinhas aí depois da cirurgia, porque, pelo amor de Deus, banho não se nega a ninguém, e é extremamente importante que você fique limpinho aí, limpinha, pra que também a tua cirurgia cicatrize da melhor forma possível, evite contaminações, enfim, então isso ajuda bastante no geral. Certo? Curta, compartilhe, mande pros amigos, pra aquela amiga que acabou de fazer a cirurgia, tá num baita medo se toma banho ou não toma banho, manda esse vídeo pra ela. Se lembre, gente, aqui é sempre tudo sobre cirurgia plástica, nosso objetivo aqui é ajudar você aí a trilhar o seu caminho pra resolver definitivamente aquilo que te incomoda, te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.